Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, trazendo aqui um tutorial vídeo pra vocês, tá bom? Tava aqui fazendo uma cópia aqui de um DVD, que é bom sempre a gente deixar uma cópia de reserva, né? Caso a gente precise, pelo menos a gente tem em mãos, tá? Depois eu vou até fazer uma cópia dessa mídia aqui que é importante pra mim. Um drive spec aqui que eu tenho. Então aqui o nosso vídeo de hoje é, eu vou mostrar pra vocês verem, não vou colocar no computador. Vocês podem copiar, tá? Vocês copiem, não esquece, tá bom? Tá aqui, ó. Vocês copiem, tá bom? Tá aqui, ó. Meu CD. É um KJ-SCPI. Tá aí, vocês copiem, pessoal. Copiem, copiem, tá bom? Esse CD. Tá aqui, ó. Beleza? A gente vai fazer a minha instalação. A instalação é bem simples, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês verem aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Que eu vou instalar. Vai tá cedendo o instalar. Eu já vou entrar aqui no acesso à internet. Não tô mesmo mostrando pra vocês, porque eu corto algumas coisas, pessoal. Um. Aqui. Seis. Me want the sama. You are the seller. Me want the of você sorry. 3 Uxi Como é que pode? Tá doido? Tem que entrar na amiguinha Tem acesso Tem acesso Tem que ter o acesso Vambora C Como eu já passei pra vocês aí Eu não vou nem Colocar o que tá aqui, tá bom? Pra não dar nenhum tipo De problema Esse daí, pessoal, vocês podem Copiar, tá? Tranquilo, vocês podem fazer a cópia aí Perfeito Tá bom? Então aqui eu tenho Deixa eu ver se eu já tenho mãos aqui Tem vários também, seria Não é só esse, né? Não é só esse Posso usar qualquer um? É Só tô vendo aqui se eu consigo fazer a cópia Pelo que meu CD tá aqui, né? Eu vou tirar o CD E colocar de volta, né? Pego o CD Eu vou lá A gente já é esperto, né? SC Pronto, agora eu vou colocar o CD novamente Que tava lá, né? Ai, ai Vamos ver se vai dar certo aqui Deu certo É a cópia do disco, tá? Só tô fazendo a instalação, pessoal Na máquina Só isso Mais tarde Pronto Agora Já tá começando a fazer a instalação Tá bom? Ó Só pra mostrar pra vocês verem Lá você tem que seguir o padrão, tá? Eu vou dar um pause aqui E a gente vai entrar no jogo Pra nós ver se vai dar certo Esperar dar 100% Tá aí, pessoal Vídeo finalizado Vou iniciar E vai começar a rodar o FIBA Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal E até a próxima E até a próxima